Eu inventei uma coisa nova E nem sei o porquê Não é simétrica ou perfeita Mas é mágica E a minha Que mais vou fazer? Ei, vem aqui, vem aqui Tá bom, mas vou fazer Vem cá, vem aqui, vem aqui Abraço, vem aqui, vem aqui Faço era e primavera Flor de maio No balaio Respondo ao que se espera Os sorrisos eu ensaio E se eu cansasse e brotasse tudo aquilo que eu sinto É a hora, eu presinto A aflição vem da pressão pra ser a filha perfeita Se eu pudesse viver Quero só viver Um furacão de flores roxas Pra escalar Já Balançar Vou tentar Palmas de cera podem me levar Que eu não vou descer O que mais vou fazer E se eu imaginar O rio vai florir Eu sou carnívoras O melhor você é sofrer Eu sinto arrepio Me invadir Cansei de ser bela Eu quero o real Normal Vencei todo o tempo Eu achei que eu sou vida E tem que é prazer E se houver a raiva Quem só vê cada flor florescer Não imagina o que sabe fazer Vai te beber Nada vai te deter Eu vou Eu fico Eu vou Eu vou Eu vou